aprenda a fazer comigo queijo caseiro com orégano para fazer esse queijo eu vou precisar dois litros de leite fervido eu já fervi o leite aqui e vou mostrar os outros ingredientes uma colher de sal orégano e cinco colheres de vinagre vinagre de álcool o leite para fazer o queijo não pode ser pasteurizado tem que ser leite de vaca in natura agora vou acrescentar as cinco colheres de vinagre de álcool aí você tem que mexer eu já coloquei o vinagre e ele já está talhando né o leite já está talhando tem que dar uma mexidinha para eles formar aqueles carocinhos né que é o queijo né posteriormente vai ser o queijo deixar um pouquinho cinco minutos para ele talhar e depois eu volto com vocês agora eu vou acrescentar o sal e colocar uma colher de sal e continuar mexendo você está vendo que ele já está formando os carocinhos né que é para já formar o queijo né o orégano é vou acrescentar mais tarde e agora você vai usar uma concha para coar o soro do queijo e agora você vai coar o soro do do queijo você vai fazer todo esse processo até acabar de coar com a concha você vai colocando e coando ele vai 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 o soro vai saindo né vai ficando só a parte do queijo agora você vai amassando com a colher e agora você vai amassando com a colher que é para o pano sugar o soro do queijo você amassa direitinho que é para sugar todo o soro não pode deixar nem um pouco de soro senão ele vai ficar aguado tem que amassar bastante e olha olha a massa do queijo eu esperei me exprimir no pano queijo né a massa e agora eu vou colocar o orégano e agora eu acrescentei o orégano eu acrescentei o orégano a massa do queijo e do queijo caseiro vou colocar mais um pouco de orégano que é para dar um sabor bem forte e agora eu vou colocar a massa na forma nessa forma aqui ó é uma forma de queijo para colocar queijo aí eu vou colocar nessa forma aqui a massa do queijo pronto coloquei a massa aqui dentro agora vou amassar com a colher para deixar ele bem fofinho aqui no fundo da forma amassar ele bem amassadinho e aí ele vai para geladeira em seguida vai ficar durante duas horas na geladeira pronto agora vou levar ele para geladeira ele vai ficar lá duas horas na geladeira vai ficar uma delícia depois eu mostro para vocês como que ficou ele desenformado e até lá bom já passou as duas horas e aqui está meu queijo caseiro com orégano gente não se esqueça de se inscrever no meu canal compartilhar compartilhar ative o sininho para receber novas notificações curta esse vídeo compartilhe viu gente aqui é o meu queijo que eu fiz o queijo caseiro com orégano muito gostoso faça na sua casa e vocês verão que delícia muito obrigado e até o próximo vídeo Tchau, tchau.